Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, professor Hudson falando e hoje vamos falar sobre as faixas de temperatura que influenciam o desenvolvimento microbiano. Na aula anterior eu falei da curva de crescimento, a curva de crescimento padrão dos micro-organismos. Obviamente que a curva de crescimento é muito comum a gente observar em bactérias. E hoje a gente vai falar das faixas de temperatura que os micro-organismos com o sol conseguem se desenvolver e a gente vai ver que esses indivíduos, esses micro-organismos, eles têm uma capacidade de sobreviver em temperaturas que a gente nem imagina. Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Enquanto isso, se você não se inscreveu no canal do Professor Lutz, se inscreve aí no canal e já dá um like nesse vídeo para a gente produzir mais aulas para vocês. E qualquer dúvida que vocês têm em relação aos conteúdos é só colocar aí nos comentários que eu vou responder vocês ou quem sabe até faço aí uma videoaula sobre o tema de vocês. Comenta aí gente, vamos lá. Pessoal, então dando continuidade aqui ao que nós estávamos falando sobre micro-organismos, a gente vai falar um pouquinho sobre faixa de desenvolvimento, qual temperatura os micro-organismos preferem. Na verdade a gente subdivide os micro-organismos conforme a faixa de temperatura que eles conseguem ou gostam ou pretendem ou preferem se desenvolver. Obviamente que essas faixas de temperatura que eu vou mostrar para vocês aqui, uma coisa tem que ficar bem clara, são médias. Pode ser que você encontre um micro-organismo ou outro que ele pertence a essa classificação, mas a faixa de temperatura dele seja um pouquinho diferente. Isso aqui não é algo engessado que é tabelado e pronto, acabou, mudou um grau ali e já não é mais. Não, não é bem assim. É só para a gente ter uma noção em relação às faixas de temperatura. Pode ser que também, você lendo em alguns livros, como eu já observei muito, essas temperaturas têm uma certa oscilação de uma literatura para outra, mas está tranquilo. Mas no geral a gente vai observar que a faixa de temperatura são as mesmas. Talvez só ali, questão de números exatos, que seja um pouquinho diferente. Bom, os primeiros grupos, ou primeira faixa de micro-organismo que a gente vai falar são dois, que são os psicrófilos e os psicotróficos. São dois grupos de micro-organismos que preferem e conseguem se desenvolver bem em temperaturas baixas. O primeiro grupo aí, que é o dos psicrófilos, esses são os grupos que conseguem resistir a temperaturas mais baixas. Só para a gente ter uma ideia, eles conseguem sobreviver, então, a temperaturas aqui de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Lembrando que, lembrando não, né? Mas para a gente entender que eles sobrevivem a essa faixa de temperatura, mas a temperatura ótima para eles é de 10 a 15 graus. Prochor, o que é essa temperatura ótima? Lembra na aula passada eu falei de curva de crescimento, que tem nutrientes adequados, temperatura ideal, tudo para eles crescerem e se desenvolverem? Então, para esses micro-organismos, para eles terem aquela fase log, logarítmica, exponencial no máximo dela, a faixa de temperatura tem que estar em 10 a 15 graus. E tendo nutrientes também, outras coisas também, mas a temperatura nessa faixa, eles vão conseguir se desenvolver muito bem e muito rápido. Mas eles conseguem se sobreviver. Obviamente que menos 10 graus, menos 8, menos 9, aqui ele não morre, mas a multiplicação celular dele aqui é praticamente nula e insignificante. Mas ele sobrevive, ele não morre. Então, assim, temperaturas baixas para você eliminar micro-organismo, você vai falar assim, Ah, eu vou colocar tal coisa na geladeira para matar os micro-organismos. Não, não funciona, tá? Não para isso. Mas calma aí, segura essa informação em relação a colocar em geladeira, que eu já vou discutir um outro assunto com vocês sobre isso, tá? O outro grupo, né, que gosta de temperatura baixa, é dos psicotróficos. Dependendo da literatura que vocês estão lendo, eles só vão chamar isso aqui tudo de psicófilos, tá? Mas existe essa subdivisão de psicófilos e psicotróficos, tá? Esses psicotróficos, eles gostam de temperaturas um pouquinho mais altas, tá? Eles suportam temperaturas de 0 graus até 30 graus, sendo a temperatura ótima para eles de 20 a 25. Então, ambos, já vou colocar aqui, ambos esses grupos psicófilos e psicotróficos, eles gostam de temperaturas obviamente baixas e são aqueles micro-organismos que a gente encontra na geladeira. Então, a geladeira não é que você colocou um alimento lá na geladeira que é aquele que não vai ocorrer desenvolvimento microbiano ali. Lembrando que tirando a parte do freezer da geladeira, o restante da geladeira ali está em torno ali de 0 a 4 graus de temperatura, né? Não é tão gelada assim, obviamente depende da regulagem que você colocou na sua geladeira, né? Mas ainda assim, de 0 a 4 graus, eles conseguem se desenvolver tranquilamente. Não sei se já aconteceu com você, mas bem provável que sim com você ou você deve conhecer alguém que aconteceu isso. Às vezes você vai viajar, fica 3, 4 dias fora, fora de casa. E aí quando você volta, né? E você tinha deixado lá, sei lá, uma panela de arroz, alguma coisa na geladeira lá, algum alimento. E aí quando você volta, ele está embolorado, né? Se for uma panela de arroz, parece que tem um algodão doce ali por cima ali, parece uma teia ali, uma nuvem mesmo. Que são os fungos, né? Então os fungos, eles têm uma capacidade muito grande de se desenvolver nessas temperaturas baixas, tá? E eles são classificados, então, como ou psicrófilos ou psicotróficos, dependendo da faixa de temperaturas que eles consigam sobreviver. Obviamente que o desenvolvimento microbiano em geladeira, ele é muito menor do que em temperatura ambiente, né? Se a gente pegar aqui a temperatura ótima dos dois, ó, um é 15 graus e o outro é de 20 a 25 graus. São temperaturas mais amenas, vamos colocar assim, né? Não é tão frio assim que eles preferem, tá? Já o grupo dos mesófilos, esse sim de grande importância para várias áreas, tanto para a área ambiental, para a área médica, principalmente a área médica, né? Porque é nessa faixa de temperatura aqui que se desenvolve quase que todos, né? Ou a maioria dos micro-organismos patogênicos. Ou seja, tanto para saúde humana, animal ou ambiental, né? Que é o conceito do One Health, tá? One Health é saúde ambiental, animal e humana, tá? É tudo uma saúde só, tá? Então a maioria dos micro-organismos patogênicos se desenvolvem nessa faixa de temperatura. Eles conseguem sobreviver de 10 a 50 graus, tá? Obviamente, uma exceção ou outra consegue sobreviver com temperaturas menores, tá? Mas a temperatura ótima para eles é de 30 a 40. E aí vocês vão falar assim, professor, mas eu fui no laboratório, eu fiz um experimento lá, fiz um crescimento de E.coli e aí no meu experimento, como eu ia demorar depois para fazer alguma coisa, eu peguei e coloquei essa E.coli no E.pendorf com glicerina e coloquei no freezer e ela não morreu. Porque depois de um mês eu fui lá, coletei e reativei e ela funcionou. Quando você faz isso, na verdade, é um método de criogenia, né? Igual a gente vê nos filmes que congela uma pessoa e depois não sei quanto tempo descongela ela tá viva, tá? Com a bactéria a gente consegue fazer isso, né? É só fazer um meio de cultura ali, por exemplo, com BHI, né? Metade BHI, metade glicerina. Você vai colocar a sua bactéria ali e vai colocar no freezer. A glicerina não vai deixar fazer a lisa celular. Porque lembrando que a água, quando chega a zero graus, ela expande, né? E ao expandir ali, ela faz lisa celular da célula bacteriana. Então você coloca um pouco de glicerina, meio a meio, né? E coloca a bactéria ali nesse empendorf, coloca no freezer. E aí esse, por ser um lipídio, né? Essa glicerina, ela não vai deixar que a água faça essa expansão. E aí a bactéria, ela fica dormente. Você consegue reativar ela depois de alguns meses, tranquilamente, e continuar os seus trabalhos, tá? Mas aí é uma outra questão. Mas tô falando em questão de você pegar o micro-organismo em si e colocar na geladeira. Sem colocar nenhum álbum ali que se evite isso, tá? Então os micro-organismos mesófilos, tá? Temperatura ótima pra eles, ó, de 30 a 40 graus. E aí como eu falei aqui, ó. Os micro-organismos mesófilos correspondem à grande maioria daqueles de importância em alimentos. Ou seja, em relação à deterioração de alimentos. Inclusive a maior parte dos patógenos de interesse, tá? E olha só, coloquei aqui uma figura. Peguei do livro, tá? Até esqueci de colocar a fonte aqui, perdão, tá? Mas é do livro de microbiologia do... Deu branco agora. Ele tá ali atrás, ó. Aqui atrás, aqui. Do microbiologia do Tortora. Tortora. Tá? Então aqui nós temos a temperatura em graus Celsius, tá? E aí é só pra gente ter uma ideia de como que os micro-organismos se comportam em relação à temperatura. Obviamente, principalmente pra micro-organismo de origem de alimentos. Entra aqui, ó. Menos 2 graus até menos 30 graus, ó. Nenhum crescimento significativo em temperaturas abaixo do congelamento. Ou seja, não mata. Assim, não multiplica, mas também não mata. Mas tá lá o micro-organismo. Se ele chegar a ter uma condição ideal, ele vai crescer e se desenvolver normal. Por isso que mesmo você colocando alguns alimentos no freezer, ele tem tempo de validade, né? Alguns mais e outros menos, tá? Agora, de menos 2 até 4 graus ali, ó. Temperaturas de refrigeração, que é a temperatura da geladeira, a parte de baixo, né? Podem permitir o crescimento lento de bactérias deteriorantes e, geralmente, pouco patogênica, tá? Geralmente, também, fungos aqui também crescem nessa faixa de temperatura. Já de 2 até uns 12, 13 graus, olha só. Muitas bactérias sobrevivem. Algumas podem até crescer, tá? Essa faixa de temperatura aqui. Se a temperatura da geladeira não estiver bem reguladinha, né? Pra ficar bem gelada, o alimento vai estragar mais rápido. Agora, ali, ó. De 12 graus até 51 graus, mais ou menos, ó. Rápido crescimento de bactérias. Algumas podem produzir até toxinas, tá? Tanto as bactérias ou fungos também. Mas bactérias conseguem produzir muita toxina, tá? Essa daqui, geralmente, você come um alimento que tá com uma toxina. Que a gente vai... Quando você vai no médico, o médico fala, ah, isso aqui é uma intoxicação alimentar. Mas o que é uma intoxicação alimentar? Nada mais é do que micro-organismos que cresceram nesse alimento e produziram essas toxinas. Geralmente, em restaurante, né? Que o alimento, ele fica ali por um bom tempo, ali, disponível pras pessoas possam se servir. E aí, há uma grande probabilidade. Ainda mais se for comida arrequentada do outro dia, né? É um grande problema. Então, é que nem pode. Já temperaturas acima de 51 graus até 60 e poucos graus, ó. Crescimento bacteriano muito lento. Porque tá muito quente pra elas, né? Muito provavelmente, elas não consigam se desenvolver. Pegando essa questão que eu falei lá do self-service, né? Quando você tira o alimento quente lá, você acabou de cozinhar ele. Aquele alimento ali, a gente assume que não há micro-organismo. Mas o micro-organismo está no ar. Qualquer lugar, né? Tem micro-organismo. Isso eu falei nas primeiras aulas de microbiologia, tá? Então, o alimento fica aberto, exposto ali, os micro-organismos vão se depositando ali em cima, ali, pela corrente do ar. Ou a pessoa passa ali falando, vem pela gotícula da saliva. Por isso que tem que ter aquele vidro ali, né? Pra proteger o alimento. Não pode ficar todo aberto, tá? Pra que evite a contaminação. Já acima de 60 graus, até mais que isso, ó. As temperaturas nessa faixa destroem a maioria dos micróbios. As temperaturas inferiores levam mais tempo. Essa temperatura aqui é de menos 30. Mata. Mas demora muito tempo. Aqui, quanto mais alta a temperatura, menor o tempo que você precisa. Por exemplo, quando a gente tá no laboratório, a gente vai esterilizar um meio de cultura. Se ele for um meio de cultura pra preparo, a gente deixa a 121 graus por 15 minutos. É o suficiente. Agora, se é um meio de cultura que já tem ali micro-organismo, que já teve o crescimento, a gente deixa a 121 graus por 30 minutos. É mais do que o suficiente pra eliminar. Ou seja, só 15 minutos é o suficiente. Agora, com temperaturas baixas, são muito tempo. Muito tempo pra você eliminar isso. E lembrando que ainda alguns sobrevivem. E aí entra aquela questão que quando... Vocês já devem ter ouvido falar, ou alguém falar, ou às vezes até você mesmo falou. Fala assim, ó, não pode pôr alimento quente na geladeira, porque se colocar na geladeira, vai estragar a geladeira. Gente, não estraga a geladeira. Isso aí é lenda. É igual tomar leite com manga. Falava que tomar leite com manga morria. Não vou entrar nos métodos da história, mas tem a ver com a escravidão. Na época, os escravos queriam comer manga e aí os senhores, senhorias, não deixavam eles tomar leite. Falavam, ó, se você tomar, comer os dois, vai morrer. Não dá pro escravo, né? Então, eles já tomavam leite ou comiam manga, né? Falava isso pra eles e eles acreditavam. E vem essa lenda até hoje. A mesma coisa com panela quente. E aí, quando você tá lá na sua casa, em algum restaurante, se não tiver um controle de temperatura ou na sua casa, acabou de sair lá do fogo, né? 100 graus. Quando você se serve, a temperatura do alimento tá aqui, ó. Aí lá no seu prato você esfria rapidinho, mas você já vai comer. Não dá tempo do micro-organismo crescer e se desenvolver, porque você já vai ingerir aquilo ali. Mas aquela panela ficou lá o domingo inteiro, porque um tio ou irmão, sei lá, alguém que vai chegar atrasado e a panela ficou lá, ó, 50, 40, 30. E aí, se o dia estiver quente, próximo aos 30 graus, 30 graus, que é comum ficar, dependendo, né, da região, ela vai ficar, o alimento vai esfriar no máximo até essa temperatura, que é a temperatura ideal pro micro-organismo crescer e se desenvolver, tá? Na verdade, o correto é, se serviu, ninguém vai mais servir, já tá tudo certo ali, coloca na geladeira pra que ocorra a queda de temperatura bem brusca, né? Que ela saia aqui dos 50, 60 e caia lá pros 4, 2 graus aqui, tá? Bem rápido. Ah, vai chegar alguém aí e esquenta novamente. Mas é uma questão de conservação de alimentos, uma questão de higiene, de boas práticas, tá? Lembrando que, infelizmente, né, o povo, até falando de boas práticas, infelizmente nós, brasileiros, não temos esses costumes aqui. É comum as pessoas fazerem, por exemplo, um bolo e deixar o dia inteiro, né, faz o bolo, sei lá, no domingo, pro café da tarde e fica lá em cima da mesa, até lá sabe que tempo, né? E o micro-organismo tá adorando, tá? Porque vem micro-organismo pelo ar. Então a gente não pode deixar o micro-organismo, o alimento exposto ali porque vai ter a multiplicação, vai ter a contaminação e o risco de produzir toxinas, tá certo? Bom, continuando. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca no comentário aí que eu vou respondendo vocês. Existem outros grupos de micro-organismos, tá? Vou apresentar mais um aqui pra vocês, que é o dos termófilos, tá? São micro-organismos que conseguem sobreviver a temperaturas altas, né? Só pra vocês terem uma ideia, eles sobrevivem de temperaturas de 40 até 75 graus, sendo temperatura ótima pra eles de 55 a 65 graus. E existe um último grupo que é dos hipertermófilos, tá aqui, ó, tá? Que vai de 70 até 110. Temperatura ótima é essa aqui, ó. Tá entre 90 e 100 graus, né? Qual que é? 85 e quase 100 graus, tá? Essa aqui é a curva de crescimento deles em relação... Curva de crescimento, não. É a faixa de temperatura e o nível de desenvolvimento. Quanto mais alto aqui, melhor. Essa ponta de cima aqui a gente chama de ponto ótimo, tá? Então essa temperatura aqui pros hipertermófilos, que estaria entre uns 93, 90 e poucos graus, é excelente. Assim como de todas as outras, tá? A parte de cima aqui seria o ponto ótimo de cada um desses grupos pra ocorrer o desenvolvimento. Hipertermófilos, por exemplo, a gente tem algumas arcas, bactérias que sobrevivem naquelas águas termais, em geysers, né? Que a gente vê nos filmes. A água é tão grande, chega a mais de 100 graus, né? Na verdade, forma bolsão de ar, ele é tão grande de vapor e aí acaba jogando aquela água pra cima. Que a gente vê, tem nos Estados Unidos, né? Lá no Parque Yellowstone, né? Tem os geysers, né? Então tem alguns microorganismos que sobrevivem ali. Inclusive, uma enzima que a gente utiliza hoje como prática de DNA, pra fazer a replicação de DNA, veio desses microorganismos aqui, né? Quem já trabalhou com genética, tem uma enzima que a gente chama de TAC, tá? A TAC é de termófilos aquáticos, uma bactéria, uma arqueobactéria, que sobrevive a essa temperatura. Porque no processo, pra gente fazer replicação de DNA, quando a gente coloca lá no termociclador, que é o equipamento que vai fazer as oscilações de temperatura, e a gente coloca lá os nucleotídeos, os enzimas, tudo isso, esse termociclador chega a 94 graus, 90 e poucos, dependendo do DNA, do material que você tá trabalhando ali, mas uma média de 90 e poucos graus, na faixa dos 94 graus, tá? E aí a maioria das enzimas, essa alta temperatura, elas perdem a sua conformação tridimensional, né? Perdeu a conformação tridimensional, perde a sua função. Lembrando que boa parte das enzimas, elas são proteínas, né? Mas, lembrando, na aula da bioquímica, existe uma pequena exceção de enzimas que são de origem de RNA, tá? Mas, na grande maioria, as enzimas são de origem proteica. Então, aquela frase que a gente aprende, se você aprendeu, que todas as enzimas são a proteína, é errada. Existem enzimas que têm origem como RNA. Mas a maior parte dessas enzimas proteicas são na faixa dos 35 e 40, ou, né, pouco mais. E aí, pra você fazer a replicação, você precisa chegar a alta temperatura pra ter o desanelamento do DNA pra que ocorra ali essa replicação. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, depois vocês comentam aí. Eu faço uma aula só explicando como que funciona. E aí, então, essa enzima veio desse micro-organismo que habita, né? Essa água aqui, essas águas quentes, pra que pudesse fazer, que a gente possa hoje fazer as análises, por exemplo, de teste de paternidade lá, que é DNA, é através de replicação. A gente multiplica o DNA, pega o DNA da nossa amostra, insere ali naquele material vários nucleotídeos, várias enzimas, inclusive as enzimas que conseguem fazer a replicação. E aí, a partir disso, em laboratório, a gente faz várias cópias daquele DNA. E aí a gente faz análise pra saber se é ou não é o pai, ou outras análises, enfim. São uma aplicação muito grande. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários, fazer a pergunta, como eu já falei pra vocês, que eu vou respondendo. E lembrando, se você não se inscreveu no canal do professor, se inscreva, já dá aquele joinha pra ajudar o professor. Tá certo, gente? Valeu, muito obrigado, e até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.